está vendo um triângulozinho azul com 55 ali um em cima, 10 embaixo o que significa isso? E quem é esse cara que está aí do lado olhando uma cara parece que está com sono, sei lá o que chapéu de dormir, sei lá É a área do triângulo? Não, esse é Gauss Já ouviu falar de Gauss? Sim Matemático, alemão Karl Friedrich Gauss nascido em 30 de abril faz pouquinho tempo que comemoraria esse aniversário dele, faz nem um mês 30 de abril, só que em 1777 ele foi um matemático alemão muito famoso ele foi o primeiro a somar os termos de uma progressão aritmética sem precisar somar todos os termos um por um isso ele descobriu quando era criança ele estava na escolinha lá aí o professor deu um castigo para a turma, falou você tem que somar acho que para o pessoal ficar quieto um tempinho todos os números de 1 a 100 1, 2, 3, até 100 e Gauss em segundos aí ele terminou ele percebeu como é que era a mecânica dessa soma e acertou o resultado 5.050 professor e aí como é que ele fez isso ele foi deduzir uma fórmula ali porque ele percebeu que somando 1 com 100 dá 101 mas se somar 2 com 99 também dá 101 3 com 98 também é 101 então não precisa somar tudo ele soma o primeiro com 1 e 1 vezes 50 é vezes a metade da quantidade de somas de números que tem e dá e por que eu estou falando tudo isso porque 55 é a soma de todos os números de 1 a 10 de 1 a 10 dá 55 a gente ficou para aplicar a forma 1 mais 10 dá 11 vezes quantos elementos são 2 mais 9 e assim vai são 10 elementos são 10 somas então se você fizer 10 mais 1 11 vezes 10 110 que são 10 elementos dividido por 2 dá 55 e por que um triângulo? porque se você tiver aí um triângulo começando em 1 1 elemento depois 2 depois 3 depois 4 vai fazendo um triângulo nessa pirâmide de 1 a 10 então a pirâmide com a base 10 depois 9 depois 8 7 6 5 isso aí é um triângulo equilátero é depende do tamanho da continha que você bota lá mas seria um triângulo equilátero mas a gente chama esse número como um número triangular justamente porque ele é o resultado da soma dos números todos de 1 até certo número então esse é chamado de número triangular e tem um número triangular também muito famoso lá desde a época de Pitágoras que é o Tetractis que é esse que está do lado com a sombra de Pitágoras ao fundo o Tetractis também representa um número triangular mas é a soma do 1 do 2 com 3 com 4 que dá 10 então para Pitágoras e seus seguidores eles tinham muitas implicações aqui matemáticas e eles achavam que isso misticamente isso expandia pela natureza os números dos 4 elementos relações das dimensões etc então é para os pitagóricos os pitagóricos esse triângulo o Tetractis era um triângulo místico e é também o número 10 acaba sendo um número triangular porque é a soma de 1 até 4 e por isso eu coloquei ali o Pitágoras no fundo é tão importante para os pitagóricos o Tetractis que eles tinham até uma oração sabia? para o Tetractis é mesmo sabia não é acabei sabendo agora há pouco mas vou recitar curtinho essa oração olha só vamos dar as mãos vamos lá abençoa-nos número divino tu que gerou deuses e homens ó santo santo Tetractis tu que constens a raiz e a fonte da eterna criação que flui pois o número divino começa com a profunda e pura unidade até chegar ao santo 4 então gera a mãe de todos a toda compreensiva toda abrangente o primogênito o inabalável o incansável 10 a portadora de tudo olha só começa com a unidade aqui em cima e vai subindo o 2 o 3 e o 4 e cada um deles tem um significado ali eu assisti uma aula magna uma vez desculpa te cortar de um cara muito fera da engenharia que é o professor Borges ele tem vários livros escritos nessa parte de estruturas cálculos estruturais e ele na palestra dele foi tão interessante ele encerrou a palestra falando exatamente da descoberta de Plutão através da matemática da soma das massas no universo como que eles descobriram e aí pelas contas eles apontaram o telescópio para o lugar onde estaria Plutão e descobriram que tinha uma na época era planeta foi considerado um planeta mas descobriram aquela massa naquele lugar por causa de cálculo matemático do balanceamento dos corpos celestiais aí no sistema solar e ele terminou falando assim que a matemática é o alfabeto com que Deus escreveu o universo eu acho fantástica essa frase uma frase muito boa de impacto e faz a gente pensar em bastante coisa tudo acaba na matemática sim é uma ferramenta não é uma ciência em si é uma ciência de números não tem experimentação essas coisas mas está por trás de toda a ciência de todo o universo não é? Obrigado.